Lola é uma boa amiga! Oba! Elma adora visitar a fazenda com os amigos! Pegar frutas e andar de carroça também! Olha o Groover ali! Ele tem bananas! Oi, Groover! A Lola quer uma banana, por favor! Boa escolha! Uma moeda, por favor! Hum! Isso deixou a Lola muito feliz! O passeio de carroça está pra começar! Custar só uma moeda! Parece legal! Ei, Elma, quer fazer um passeio de carroça? Elma, o que foi? Elma não pode comprar banana nem andar de carroça! Elma se esqueceu de trazer dinheiro! O passeio de carroça começar agora! Pra alguém mais querer vir? Ser só uma moeda! A Lola tem uma moeda! Mas espera um pouco! Se a Lola usar essa moeda para o passeio de carroça, a Lola vai ficar feliz! Mas o Elma vai ficar triste! E se o amigo da Lola está triste, a Lola não vai mais ficar feliz! A Lola sabe como fazer! Pode dar uma banana para a Lola, por favor? Ah! Outra banana? Você deve gostar muito das bananas fresquinhas do Groover! Sim, Groover! Mas essa é para o Elmo, o amigo da Lola! Ótima escolha! Prontinho, Elmo! Puxa! Muito obrigado, Lola! Mas... Ah não! A Lola não tem mais moedas para o passeio de carroça! Não tem problema, Elmo! A Lola está feliz porque a Lola fez o Elmo feliz! A Lola é uma amiga muito especial! Tchau! 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 Tchau!